Hoje é o dia da pizza, uma receita que atrai muita, muita gente. Eu sou fascinado por pizza, sou apaixonado por essa delícia, né? E pra comemorar a data, a gente pediu pra que a Joyce Cremonese fosse até uma pizzaria em Rio Preto pra preparar uma dessas delícias. Já tá com a gente ao vivo pra conversar com os amigos do nosso SBT interior. Tem companhia por aí, né, Joyce? Bom dia pra você. Pois é, Casa Grande, tem sim. Olha, eu tô aqui na cozinha, de toquinha e tudo, porque realmente a gente vai preparar uma pizza hoje, mas eu não vou colocar a mão na massa não, viu? Eu preparei um ajudante muito especial, competente, que vai criar uma pizza aqui na hora, que é o Guilherme Luiz, ele tem oito anos, é estudante da Associação Renascer. Guilherme, conta pra mim, você gosta de pizza? Sim. Bastante, bastante? Sim. E você preparou uma receita hoje pra gente, né? O que que já tem ali na sua pizza? Tomate. Tejo. E queijo. E o que mais vai ter de especial aí na sua pizza? M&M. Ai, meu Deus, você vai misturar o doce com o salgado? Sim. Então vamos lá, o que que você vai colocar agora? O tomate. Vamos lá, colocando a mão na massa, então. Ele já adiantou um pouquinho aqui, né? Agora vai colocar o tomate na pizza. Isso, coloca aí, pode colocar, Gui. Muito bem. E agora o ingrediente especial? É, sim. Muito bem. Vamos lá pra esse ingrediente, casa grande. Eu vou ter que experimentar essa pizza. Olha, eu acho que eu vou embalar ela e vou mandar aí pra você, viu? Experimentar também. Então vamos lá, Gui. O que que é isso mesmo? É M&M? É M&M. Chocolate. Sim. Muito bem, pode colocar. Aí, colocando então esse ingrediente especial, a pizza, que ele decidiu criar, viu? Uma pizza colorida, né? Pra celebrar aí esse dia da pizza. E olha, você sabia, casa grande, que a pizza, ela surgiu na Itália, né? Na verdade, ela não surgiu na Itália, né? Ela surgiu há 6 mil anos, lá com os egípcios, os hebreus. E a massa se chamava pão de Abraão. E aí depois, foi passando ali de geração em geração, chegou até Nápoles, na Itália, no século XVIII, já dessa forma como a gente conhece, gostosa, com queijo, tomate, essas coisas todas, sabe? Então agora, muito bem. Ah, e ela só chegou aqui pra gente, no Brasil, na Segunda Guerra Mundial com os americanos, viu? Vamos ver como que tá a pizza do Guilherme? E aí, Gui, tá pronta? Não. Não, o que que falta nessa pizza ainda? O que mais que você vai colocar? Tem mais alguma coisa? Tá pronta. Tá. Ah, tá espalhando, é pronto. Isso, pronto. Aí, agora tá pronta? Sim. O que a gente faz agora? Leva pro forno? Sim. Então, bora lá, vamos colocar essa pizza no forno. Ele vai ter aí ajuda, né? Do pessoal aqui da pizzaria, cuidado, pra não derrubar, hein, Gui? Lá, levando a pizza, então, pro forno. E daqui a pouquinho, Casa Grande, eu volto. Porque sim, eu vou experimentar essa pizza e vou contar aí pra vocês como que ficou a pizza do Guilherme. Olha, bastante curiosa essa receita que o Gui preparou pra gente aqui no nosso SBT interior. A gente sabe que a imaginação da criançada permite tudo, né? E por que não? Durante essa ação aí que a Joyce tá mostrando pra gente no dia da pizza, por que não misturar o tomate com o M&M, né? Que é o chocolate, o confeito de chocolate. Por que não misturar com o queijo? Tudo é permitido, viu? Ficou pronta essa pizza, né, Joyce? Será que tá saborosa? Pelo menos colorida. Eu vi que tá. E confesso que nessa hora do almoço já me deu água na boca. É verdade. Olha só como é que ela ficou, Casa Grande. Saiu do forno, está quentinha. A gente vê as bolinhas de chocolate. Guilherme, eu quero a sua opinião. Você acha que essa pizza ficou boa mesmo? De verdade? Você tem certeza? Sim. O que tem nela mesmo? Só pra gente recapitular? Queijo, tomate, chocolate. Chocolate com queijo e tomate. O Daniel vai servir a gente, então. Vamos experimentar essa pizza. Estou aqui com o Guto, que é proprietário aqui da pizzaria. Você já tinha experimentado uma pizza assim, Guto? Fala a verdade. Eu estou surpreso com a montagem e a criatividade da criança, o que é muito bom, né? Eu acho que faz parte do imaginário e tem que praticar. E é isso o nosso esforço e tentar agradá-lo sempre, né, querida? Isso aí. Então, vamos experimentar essa pizza. O primeiro a experimentar é o Guto. Ele tá indo nas bolinhas de chocolate. Não, tem que comer tudo. Isso, queijinho com a bolinha. É, então. E aí, o que você achou, Guto? Quer ajuda aí pra cortar a pizza pra você? Enquanto isso, Guto... Isso, o Guto vai cortar aqui pra gente. Vai pedir uma ajudinha aqui, né? Porque não tem como cortar. Ele vai... Isso, pronto. Agora ele vai experimentar tudo. Né? O queijinho com a bolinha. A pizza que ele criou. O primeiro a experimentar. Vamos ver. Olha, gente... Ficou boa? Sim. Muito bem. Ele gostou. Agora, vamos ver o Guto. Esse é o Guto, proprietário da pizzaria. Né? Famoso aqui em Rio Preto, hein? E aí? Boa? Excelente. Tá aprovado, viu, Guilherme? Vai entrar pro cardápio aqui da pizzaria. Aliás, essa ação, né? Que a gente tem aqui o Guilherme e também o Guto, que reúne várias entidades aqui de São José do Rio Preto numa ação no Dia da Pizza, porque ele faz uma doação de 5 mil pizzas, aí no valor de 170 mil reais, para entidades assistenciais em 15 cidades do estado de São Paulo. Então, Guto, realmente, o objetivo mesmo é chamar o pessoal pra ajudar. E como as pessoas podem fazer isso? Joyce, com certeza é uma ação social que a Bela Capo pratica aí nesses últimos 5 anos, né? Como você disse, são 15 cidades. E o objetivo é sempre focado, as pessoas nos perguntam, por que essa ação? O único objetivo de realmente praticar dentro de um processo que nós entendemos de ação social, entregar e pedimos que os voluntários das instituições, de instituições de caridade, pratiquem e você, cliente que está, é só comprar o cupom de 33,90, baixa o app e já vai retirar sua pizza em qualquer loja da Bela Capri, distribuída no estado de São Paulo. Muito bem, eu encerro então essa minha participação, sabe como? Experimentando. A pizza do Guilherme. Ficou boa, viu, Casa Grande? Acho que eu vou embalar e mandar aí pra Araçatuba, pra você que gosta, né? De pizza. Não seja por isso, faz o seguinte, ó, estarei em Rio Preto amanhã, já aguarda pra mim. Eu adoro uma pizza no dia seguinte com um cafezinho. E confesso, deve ter ficado gostoso, hein? Essa mistura do doce com salgado me agrada bastante, mas o que importa é essa diversão e essa lembrança e, claro, o projeto social como a Joia se trouxe. Obrigado, viu? Parabenizo, Guilherme, pela gente e obrigado pela participação de todos vocês. Obrigado, viu?